Com o celular gravando, porque se eu não pego na minha câmera, pega na câmera e ajuda a pessoa. Não estava gravando, não vou gravar. Ai, que susto! É isso, mano! Olha aí, mano, tá durando aqui, ó! Caraca, vai tomar cuidado! Mano, elas descem como... Que isso, mano! Mano, aconteceu um barulho. Meu nome é Wesley. Mais um vídeo aqui do canal. Mano, mano, não sei nem como o que eu vou dizer pra vocês aí, tá ligado? Eu tava vendo um... Mano, não sei se vocês já viram um vídeo, uma foto que eu postei no meu canal aí, que, mano, Teve vários comentários dessa foto, mano. É, que foi daquela menina, uma menina loira, que apareceu na casa do Ítalo Matheus. Eu vou estar colocando a foto aí pra vocês verem. Mano, eu postei essa foto no meu canal, ó. Teve vários, essa foto foi a mais comentada. Beleza? E, mano, eu tava vendo os vídeos do Ítalo. É, tava de noite, beleza? É, principalmente peço desculpa pra vocês, que algumas pessoas falam que enrola muito, beleza? É que eu gosto, mano, de deixar bem explicado, tá ligado? Pra vocês poderem entender o bagulho, mano. Então, voltando. Eu tava vendo um vídeo do Ítalo, é, à noite, no meu quarto aqui, vendo os vídeos, né? Os vídeos antigos do Ítalo, tá ligado? E, mano, eu acabei vendo, mano. Eu acabei achando o vídeo dessa menina, entendeu? Que apareceu. Aí, mano, eu ia fazer um vídeo pra mostrar pra vocês com mais detalhe essa menina, beleza? Só que, mano, que de repente, você não vai acreditar, eu tava vendo... Mano, eu tava vendo... Mano, você é louco, velho. Você nem como... Mano, eu tô todo arrepiado aqui, filho. É... Eu tava vendo o vídeo agora, mano. Que é... O vídeo, mano, não tá no canal do Ítalo. Tá no canal do Léo Nego, beleza? O canal do Léo aí. É... O nome do vídeo é As Coisas Pioraram Demais na Casa do Ítalo, beleza? E, mano, eu tô vendo o vídeo agora, mano. Vou botar um pouquinho pra vocês verem aqui, ó. Tem água aqui, cara. Ah, mano. Achei que foi. Então, eu tava vendo o vídeo aqui agora. Tô todo arrepiado. Bom, eu tava... Bom, quem é que tava nesse vídeo aí? Tava aqui. O Léo. É... O Gabriel. O Matheus. O Phelps e o Ítalo, né, mano? Cinco pessoas, né? Mano, eu não sei se o Ítalo tá vendo meus vídeos. Mas eu peço que vocês compartilhem o máximo esse vídeo aí pra chegar até o Ítalo. Pra ele falar, mano, se tinha alguma coisa... Além dessas cinco pessoas que estavam mais eles, se tinha alguém mais... Se tinha, mano. Alguém mais com ele lá, né, mano? É... Mano... Mano, tô todo arrepiado, filho, velho. Mano, de todos os vídeos que eu já vi no Ítalo, esse aqui foi o mais forte que eu já vi na casa do Ítalo. De todas... De todas as paradas que eu já vi, que eu postei no canal. Isso aqui, tenho certeza... Que até você que fala que os vídeos do Ítalo é fake, que vocês vão... Tenho certeza que você vai mudar de opinião agora que eu vou mostrar pra vocês, beleza? É... Mano... Mano... Apareceu uma sombra... Mano, cê é louco, velho. Tá bom, né? Eu quase é doido, mano. Então, apareceu uma sombra... Quando o Ítalo... Quando o Ítalo... Foi ele e os amigos dele no banheiro, né? Que tava o Dunga. Em cima da... Da privada lá, né, mano? Saindo água lá, não sei. Mano, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Eu sei que muita gente vai falar que é fake. Que eu fiz a montagem. Então, vou deixar o link, mano, do... Do vídeo do Léo aí embaixo. Porque, mano, mano, pensa comigo. Se fosse montagem, mano... Como é que eu ia fazer a montagem e ia postar no canal do Léo, no... No canal do... Não sei se tá no canal do Ito, mano. Não sei. Então, mano, como é que eu ia falar, ó, Léo, eu fiz uma montagem aqui. Posto no seu canal também. Mano, eu juro pra vocês que eu não fiz montagem. Eu nem sei fazer montagem, tá ligado? Então, é assim. Acredita que se não acreditar, eu não posso fazer nada. Cada um tem a sua opinião, beleza? Mas, que eu tenho certeza que, no mínimo, vocês vão se apavorar o que eu vou mostrar pra vocês aqui. E é isso aí. Vou tá soltando um vídeo. Ah, vou falar, mano, vou falar pra vocês o que apareceu. Apareceu uma sombra. Atrás do muro. Pra mim, mas, essa porra aí deve ser um demônio, tá ligado? É, mano, eu quero... Agradecer realmente a Deus, segundo o Ito, por ter postado meus vídeos aí no canal dele. É, muita gente fala, ah, mano, você conhece o Ito Matheus, você tem o número dele. Eu falo, mano, eu nunca vi o Ito, beleza? Nunca conversei com o Ito pessoalmente. E não tem o número dele, beleza? Pra isso, vocês devem estar se perguntando. Mas, por que ele tá postando os vídeos seu no canal dele? Eu não sei, mano. Mas, quero agradecer muito aí. Valeu, Ito, vocês estavam me ajudando muito. O canal chegou a 27 mil inscritos. Agradecer realmente a Deus, segundo o Ito, beleza? Então, é isso aí. Vamos parar de enrolar aqui. Bom, o que apareceu? Apareceu uma sombra preta. Ah, mano, agora eu tenho certeza que, mano, você não tem como ser reflexo aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vê o bagulho direito. Vou deixar o link embaixo, mano. Pra vocês verem aí. Eu vou estar soltando um vídeo. É, eu vou estar soltando um vídeo e vocês prestem atenção aí. E logo em seguida eu vou estar mostrando pra vocês o que apareceu, beleza? Fica com o vídeo aí. Galera, a gente tomou um barulho estranho aqui. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Olha lá em cima, mano. Hã? O que aconteceu? Água. Tem água aqui, cara. Ah, caralho. O que foi? O que foi? Eu fico molhado, mano. Mano, por que ele tá pingando? Rapaziada, o que vocês têm me dizer aí? Se vocês viram alguma coisa estranha aí. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o que apareceu, beleza? Lembrando, mano, que eu não ia... Eu ia fazer um vídeo mostrando em detalhes aquela menina que apareceu. Essa menina loira, sei lá, mano, que porra é aquilo. E eu ia, mano, eu achei o vídeo e falei, mano, vou fazer um vídeo mostrando com mais detalhes, entendeu? E de repente, mano, eu tava vendo o vídeo aqui e percebi esse bagulho estranho, mano. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o que apareceu, beleza? E, mano, tenho certeza que vocês vão se arrepiar, que isso é louco, mano. Fica com o vídeo aí, mano. Galera, a gente sentou um barulho estranho aqui. É lá em cima? Foi lá em cima aqui, mano. Hã? O que aconteceu? Água. Tem água aqui, cara. Ah, mano, o caralho é louco, mano. O que foi? O que foi? Isso é tudo molhado, mano. Mano, por que ele tá pingando? O que foi? Isso é tudo molhado, mano. Isso é tudo molhado, mano. É, eu coloquei duas fotos pra vocês verem aí, beleza, mano? É, do lado esquerdo tá a foto aí sem o bagulho. Pra você ver que não tem lá nada no fundo, beleza? E na parte direito do vídeo, mano, apareceu essa sombra aí muito estranha, enfim. Mano, o negócio é louco, mano. Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal aí, beleza? E, mano, compartilha o máximo aí pra chegar até o ítomo. Só ele que pode falar se tinha alguma mais pessoa lá, além dessas cinco aí, né? Que dá pra ver aqui no vídeo. Então é isso aí, mano. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui.